Pedestre e motociclista ficam feridos após atropelamento na zona norte de Ribeirão Preto. O morador foi atingido quando atravessava a rua Javari, no Jardim Presidente Dutra. O condutor foi arremessado. Segundo o corpo de bombeiros, que prestou socorro às vítimas, o pedestre sofreu fratura na perna esquerda e o motociclista algumas escoriações. Eles foram levados para a unidade de saúde do Quintino 2.